Já é estratégico vir para a ConstruSul, esse ano a gente está com o lançamento da Tintepox, novas identidades visuais nas embalagens de esmalte elite, que é o nosso esmalte à base d'água. Então a ResiColor lança tendências dentro da ConstruSul, aproveitando essa visitação de representantes da empresa, clientes. Então a gente faz várias ações, associações de material de construção a gente convida para nos visitar no estande. Então realmente a gente aposta muito no crescimento regional da ResiColor com essa ação ConstruSul. A inovação sempre é muito grande no setor, quais são as características que os consumidores mais estão buscando hoje? Hoje realmente assim, como a mão de obra está cada vez mais cara, eles buscam na indústria de tinta inovações vinculadas à velocidade na aplicação do produto. Então por exemplo a Tintepox, a Tintepox facilita uma reforma numa casa, sem quebra-quebra. Então por exemplo, tem azulejo na cozinha que eu preciso trocar, azulejo mais antigo, 10, 10, 20, 20. Ao invés de eu tirar, ter quebra-quebra, eu pinto em cima do azulejo com uma Tintepox. A nossa Tintepox é base água, ou seja, diluição de 20% na primeira edemão e 10% na segunda e terceira edemão. Deixa totalmente renovado o piso e o azulejo na tua residência. A Tintepox